O que você está fazendo? Eu não vou vestir homem! Gostoso! Vou no meu compasso Danço no casal e em começo Tudo o que eu te peço É tudo o que fiz e sempre mereço Posso e te confesso Você não sabe dar o seu peço Tanto choro enquanto a vida dando na cara Não ofereço a face nem sorriso amarelo Dentro do meu peito a maldade me morra Um desejo mal Tanto desencanto a vida não te perdoa Tendo tudo quanto nada me transforma Dentro do meu peito o desejo maté Uma vontade me gol Uma vontade me gol Tendo tudo quanto nada me transforma 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 Tudo que eu te peço É, eu sei que mereço Posso e te confesso Você não sabe dar-me surpreso É tanto choro e branco A vida dando na cara Não ofereço a face Nem sorriso amarelo Dentro do meu peito Uma vontade me engorda Um desejo martelo Tanto desencanto A vida não te perdoa Tendo tudo contra E nada me transtora Dentro do meu peito Um desejo martelo Uma vontade me engorda 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 Uma vontade me engorda